As chuvas devem seguir persistindo na região sul pelo menos até o começo do mês de novembro. As instabilidades ainda não devem dar trégua e a previsão ainda vai ser de chuva forte e também frequente no sul do país. Os índices de umidade do solo já estão bastante elevados. No Rio Grande do Sul e também nas áreas em Rosa e em Santa Catarina, a umidade do solo já fica com índices superiores a 90%, enquanto que nas demais áreas os índices de umidade ainda regulam em torno de 70% a 80%. Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria de forma costeira pela região sul ainda vai trazer chuva volumosa para principalmente o estado paranaense. Volume de chuva de até 70 milímetros. Já no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a chuva vai ser um pouco mais fraca, mas mesmo assim ainda tem chuva nos próximos dias. E na próxima semana, essa chuva no estado do Paraná deve ganhar ainda mais intensidade. O volume de chuva não deve passar de 100 milímetros na faixa oeste do Paraná no decorrer da próxima semana. Durante o terceiro período, essa chuva ainda não deve dar trégua, previsão ainda de chuva abrangente nos três estados da região sul. Dessa vez, o volume de chuva vai ser um pouco menor. E as pancadas mais expressivas vão se concentrar no norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e também do Paraná. Volumes de até 50 milímetros até o dia 3 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, os índices de umidade do solo nos três estados da região sul ainda devem seguir bastante elevado, porque as instabilidades, além de se tornarem abrangentes, ganham bastante intensidade e a previsão é de chuva volumosa nas próximas semanas na região sul. Então, no decorrer das próximas semanas, os índices de umidade do solo nos três estados da região sul. Obrigado. Obrigado.